Foi numa festa E ao meio a luz o som dos homens vivos Naquele tempo que você soou Sentindo a pele a sua energia Quando peguei te lembro a sua mão E a noite inteira passando o circuito E o tempo voa mas nunca passa Quase no fim da festa Um beijo então você será teu E a minha fantasia No mundo era você Eu perguntava do Rio Holandês E te abraçava do Rio Holandês Lembrava-se Um sonho a mais não faz mal Eu perguntava do Rio Holandês E te abraçava do Rio Holandês Lembrava-se Um sonho a mais não faz mal E ao meio a luz o som dos homens vivos Naquele tempo que você soou Sentindo a pele a sua energia Quando peguei te lembro a sua mão A noite inteira passando o circuito E o tempo voa mas nunca passa Quase no fim da festa Um beijo então você será teu E ao meio a fantasia O mundo era você e eu Eu perguntava do Rio Holandês E te abraçava do Rio Holandês Lembrava-se Um sonho a mais não faz mal Eu perguntava do Rio Holandês E te abraçava do Rio Holandês Lembrava-se Um sonho a mais não faz mal Eu perguntava do Rio Holandês E te abraçava 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 do Rio Holandês E te abra Lembrar você, o sonho a mais não faz mal Eu me cantava do Rio Ornandês E te abraçava do Rio Ornandês Lembrar você, o sonho a mais não faz mal Lembrar você, o sonho a mais não faz mal Lembrar você, o sonho a mais não faz mal Lembrar você, o sonho a mais não faz mal Lembrar você, o sonho a mais não faz mal Lembrar você, o sonho a mais não faz mal Lembrar você, o sonho a mais não faz mal Lembrar você, o sonho a mais não faz mal Lembrar você, o sonho a mais não faz mal Lembrar você, o sonho a mais não faz mal Lembrar você, o sonho a mais não faz mal Eu gosto de heart, porque eu preciso de mim Eu gosto de sangue Eu gosto de sangue Eu gosto de sangue O que é isso? 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 O que é isso?